Música Olá pessoal do 100% Motor, estamos a hoje com esse veículo aqui, esse Fiesta que aparenta um defeito até estranho, na retomada de marcha o carro falha e morre espontaneamente todas as vezes que deixa o ponto morto mesmo morre, quando você vai acelerar ele tem uma falha persistente durante, tudo indicava na fase dele morrer que fosse essa peça aqui, que é o atuador machalento mas, engano, esse TPS, sensor de posição de borboleta, o que acontece? quando você acelera o veículo, no scanner, ele não marca quanto está acelerando a borboleta logicamente o modo não interpreta que está o veículo em marcha lenta, então não vai acelerar acelera-se por quê? porque o MAP indica depressão no coletor então fica erroneamente o modo trabalhando, se perdendo, então o veículo morre em marcha lenta constantemente, é um defeito estranho, após trocar essa pequena peça, que é barata resolvendo um problema que vários dias está dando prejuízo para o dono do veículo dando transtorno, morrendo em marcha lenta, dificuldade em dirigir, debilidade péssima como vocês podem ver, é um pequeno problema solucionado rapidamente ok? mas essa dica é para vocês que tenham fiestinha, carro da Ford ou qualquer outro veículo que fica pendurado em cima da posição de borboleta TPS estamos juntos